Fala, rapaziada! Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla. O Mengão, galera, já está aí de olho no seu primeiro reforço para a temporada de 2020. Mas antes de eu falar sobre esse assunto para vocês, já peço para vocês se inscreverem aqui no canal, beleza? Ajude aí a chegar aos 8 mil inscritos aqui no canal. Falta muito pouco, beleza? Então eu conto muito com a ajuda de vocês. Deixa o like, que é muito importante. Senta o dedo no like, ativa o sino das notificações e compartilha também, que é muito importante. Galera, é o seguinte, o Mengão já está pensando aí na temporada de 2020 e já tem aí um jogador que o Mengão está interessado até em pagar a multa recisória, que não é barato. Trata-se do jogador Bruno Guimarães, do Atlético Paranaense. Detalhes de multa recisória e etc. você vai ver agora nesse vídeo. Se liga aí, saudações! Importante, hein? E que vem do repórter Nelson Lima Neto, do jornal O Globo, e saiu na coluna do Anselmo Gói, também no jornal O Globo. O Flamengo está interessado em pagar a multa recisória de Bruno Guimarães, do Atlético Paranaense. Existe uma multa para o futebol da Europa, e o Atlético de Madrid tem a prioridade, já alinhavada na negociação do Renan Lodi, e esta multa seria de 30 milhões de euros para o futebol internacional. O Real Madrid, o Atlético de Madrid, perdão, teria que pagar isso. Para o futebol nacional, 16 milhões de euros, algo em torno de 73 milhões de reais. O Flamengo aguarda o desfecho da negociação com o Atlético de Madrid, ou outro time europeu, e seria uma prioridade do Bruno Guimarães ir jogar na Europa para fazer esse pagamento. O Flamengo quer ter Bruno Guimarães em 2020. Depende da negociação com o Atlético de Madrid, ou outro time europeu, que queira levá-lo, e é a prioridade do jogador. Mas o Flamengo já está de olho num alvo grande e importante para 2020. Tem bom gosto, né? Já imaginaram o Bruno Guimarães e Gerson? Uma trinca de volante, zarão, Bruno Guimarães e Gerson? Mas aí você vai tirar um atacante? Como é que vai fazer isso? Ai, Jesus! Não tem lugar para tirar, não, mas... Bruno Guimarães, hein? É um grande jogador. A gente não sabe o que vai acontecer se vier para o Flamengo. É um jogador que se destacou muito, aliás, nos dois últimos anos, pelo Atlético Paranaense. Já foi peça fundamental na conquista no passado da Sul-Americana. Esse ano na Copa do Brasil, na campanha que o Atlético tem feito no Brasileiro. Um volante de muita capacidade de aproximação, de entrada na área, visão de jogo. Recomposição defensiva, obviamente. É um dos nomes mais interessantes que surgiram no Brasil nos últimos anos. Rapaz, já imaginaram o Flamengo mantendo esse time, ou boa parte dele, encaixando o Bruno Guimarães? A ideia do Flamengo é reforçar o time reserva. Não quer dizer que o Bruno Guimarães vai ser reserva. Ele pode chegar e o Arão virar reserva e ele se adaptar com o primeiro volante, por exemplo. O Enzo Pérez não era o primeiro volante e virou, nem o Arão era o primeiro volante e virou. Mas a ideia do Flamengo é ter um time de reservas, diminuir a distância do time titular para o time reserva. Não é sair Rafinha e entrar Rodinei. Muito bem! Vamos aguardar aí o desdobramento desse caso.